Olá, pessoal do Prevup, tudo bom com vocês? Sou o professor Alderí de Análise Linguística, tenho outras dicas para vocês e hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem, principalmente algumas das figuras de linguagem que mais são recorrentes nas avaliações, como Enem, SSA, entre outras. A gente vai falar sobre a metáfora e sobre a ironia. A metáfora é uma figura de linguagem que transporta o sentido da palavra ou de uma expressão, tirando essa palavra ou expressão do sentido literal e trazendo para o sentido figurado. Nessa figura de linguagem, utiliza-se uma palavra com a intenção de que um sentido implícito nela se destaque e seja interpretado no que está sendo dito. Assim, a metáfora sugere, mesmo que seja de forma indireta, uma nova ideia a partir de um termo que já faz parte do mundo literal. Seria um tipo de ressignificação de um termo ou palavra ou expressão que já é conhecida pela maioria de nós. Já a ironia, a tão famosa, tão falada ironia, também é uma figura de linguagem porque ela vai consistir no emprego de uma palavra ou de uma expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um sentido de humor ou de crítica. Geralmente, a ironia consiste em o sentido da palavra ou da expressão no contexto ser exatamente o contrário do que a palavra ou expressão querem dizer literalmente. Geralmente, as bancas vão usar essas figuras de linguagem como a ironia e como a metáfora, também, dentre outras, para estimular o raciocínio, fazendo com que o candidato considere os diversos sentidos possíveis que essa palavra ou que essa expressão possam significar, até encontrar aquele sentido específico que se encaixa na mensagem e que, geralmente, na maioria das vezes, vai produzir um significado fora do comum, fora do habitual, um significado inusitado. Geralmente, nessas provas, esses textos vêm carregados de humor, tem um efeito de sentido mais puxado para o humor mesmo e aí, nesse contexto, tanto a metáfora como a ironia são empregadas para fazer rir, para trazer humor ao texto. A nossa dica de hoje foi essa. Um abraço para vocês e até a próxima!